Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje pra conversar um pouquinho sobre Ark Gênesis, gente. Dá uma analisada no trailer e vê algumas coisas aí que são super interessantes a respeito do game, beleza? Hoje a gente vai analisar então o trailer que foi lançado no canal oficial do Ark ontem. E como eu falei, eu queria ver com um pouquinho mais de calma, gente, porque tem bastante detalhe ali que vale a pena a gente conferir. E por que eu tô fazendo isso também, pessoal? Porque, se vocês estão acompanhando minha série, vocês sabem que talvez a gente demore um pouquinho pra encontrar certas criaturas. Então, meio que pra gente matar um pouquinho a ansiedade e eu passar algumas informações pra vocês, esse vídeo vai ser bem legal, beleza? Então, confere aí o trailer. E aí 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 Vamos lá, Burro. Estou preparado para ser atacado. Como vocês viram aí, pessoal, esse trailer tá bem mais completo do que aqueles que foram passados no passado, né? E a gente vai agora olhar, assistir e analisar parte por parte, porque como eu falei, tem muita informação importante e coisas que talvez vocês não sabiam e que eu, a uma primeira assistida, também não me liguei. Mas, sem mais delongas, vamos nessa porque eu tô empolgado, hein, véi? Só vai. Ó, gente, eu vou ir pausando toda hora esse vídeo, porque tem bastante informação legal, tá? Que é só pausando pra ver. Ok, esse começo a gente já viu na nossa série, né, que a gente vai teleportado. E aqui, gente, já de começo aparece esse bioma ártico, pois é. Esse bioma aqui tá cheio de segredinhos, pessoal, ó, a primeira coisa a gente pode notar aqui. Bom, o que a gente pode notar? Tem um eutirano aqui, a cabeça de um eutirano, ali na frente tem um rinoceronte, e a gente consegue observar que há uma diferença na pelagem deles, né? Dá pra ver nitidamente que eles são uma espécie diferente, uma variação diferente das espécies. Isso eu já havia comentado num vídeo anterior, né, que eu analisei outro trailer de ARC e outras informações. Mas, aqui a gente pode ver nitidamente o rinoceronte, que é o, provavelmente a espécie X, né, X rinoceronte, o X e o tirano. E tem quase todas as criaturas, gente, no Gênesis tem essa variante X. Algumas não, outras tem. Então é bem legal. A princípio só muda a cor mesmo, mas é interessante a gente ver isso. Outra coisa que a gente já pode ver de cara, gente, é que todo mundo aqui tá com roupa de frio. Não sei se é uma coincidência, mas eu acho que nesse bioma vai ser meio que obrigatório ficar com a roupa de frio pra não sofrer as consequências aí da ação do frio, né? Não morrer de frio. E ó, aqui a gente já vê um dente de sabre também com a variante X, pelo menos a pelagem é diferente. E aqui, gente, olha que legal, aqui tem duas coisas que passam bem rápidas, que é bem legal. A primeira, a gente vê uma nevasca intensa, gente. Eu não lembro de ver uma nevasca tão intensa assim. Eu acho que o Ark acabou melhorando um pouquinho o gráfico, gente, principalmente em questão de chuva, vento e neve. Essa nevasca tá muito sinistra, gente. É, olha aí. E aqui, pessoal, um fato interessante que eu até fiquei pensando várias e várias vezes, porém, eu joguei bastante e não vi nada disso, mas a HLNA está escaneando pegadas de dinossauro, gente. Como assim? Pois é, eu também não sei. Será que ela... Você... Eu não sei. Será que a gente pode dar algum comando pra ela procurar algum dino? Eu ainda não achei essa opção, pelo menos. Mas vamos ver, né? Outras coisas aqui, só em questão de curiosidade, né? Bem legal, achei esse buraco no meio do gelo, a galera pescando, soltando rede também. E aqui atrás, peraí, ó. A gente pode ver duas outras coisas, né? Que eles usam aquela cabana que a gente usava no Scorched Earth, que serve também pra diminuir os efeitos do tempo aí nos personagens. Bem legal e bem útil, provavelmente vai ser, né? Pra você montar um acampamento mais rápido e tudo mais. E aqui na frente, a pescaria com a rede que eu já fiz em um vídeo. Ou vai ser no próximo vídeo que eu vou soltar da série. Não perde a série, gente, porque a série a gente vai mostrando evolução etapa por etapa, tá? Vai ser bem legal. Aqui é a pescaria com a tarrafa, né? Isso aqui eu não entendi, pessoal. É uma espécie de avalanche isso aqui? Eu tô achando que é ou uma avalanche que tá acontecendo, ou é alguma criatura tipo... Aquele... Como é o nome daquele bicho lá, velho? Aquele bicho que sai da neve lá, que eu esqueci o nome dele, velho. Aquele bicho gigante lá. Enfim, maneiro também. E aqui, pessoal, a grande e pequena criatura que todos queriam ver. E, cara, eu vou falar pra vocês. Tá sensacional, gente. Vou dar um pequeno spoiler aqui pra vocês. De como que doma ela. Se eu não me engano, pessoal, essa criatura, ela é pequenininha, bonitinha, certo? Como vocês viram. Não, não é esse monstro feio. Ela é pequenininha, bonitinha. Porém, ela... Como que eu posso dizer? Quando ela come um elemento, ela acaba se transformando naquele grandão, fortão ali, que é meio bizarro. Só que tem um porém, gente. Pra você domar ele, você precisa alimentar ele com um elemento. Então, você vai ter que enfrentar ele antes de domar, o que é muito legal, tá? Daí, é claro, você alimenta de uma maneira passiva, né? O bichinho. Ele vai crescer e vai te atacar. Daí você tem que esperar ele diminuir. Daí você vai lá e alimenta ele de novo com um elemento. Acho que é isso, tá? Cara, mas é muito bom. E depois de domado, gente. Olha como esse bicho é incrível de forte. Caraca, deve ser muito legal jogar com ele. E com certeza a gente vai domar um daqui a uns dias já. Então, ativa o sino e assiste todos os vídeos de Ark, hein? Vai ser maneiro. O que acontece, pessoal? Esse bicho domado, ele fica na sua forma pequenininha. Inclusive, ele pode ficar no seu ombro. Pois é. E ele só vai se transformar nessa criatura, no ferox grandão, que é esse daqui, quando você alimentar ele com um elemento. Então, se você quiser carregar ele no seu ombro e transformar ele no bichão a hora que você quiser, você vai alimentar ele com um elemento e vai funcionar assim. E daí ele fica a certo tempo nessa forma e depois retorna normal. É bem legal o esquema, gente. Muito legal. Nossa, eu tô emocionado. Olha o tamanho que ele fica. Mano, 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 mano. Você é louco. E antes que vocês me perguntem o que são essas lances, gente, isso aqui deve ser alguma coisa de parada tech, alguma coisa que inventaram aí, mas... Eu, sinceramente, nem me chamo muito a atenção nisso por enquanto, tá? Eu quero mais rever as criaturas. Não sei vocês, mas é isso aí. Bora. Olha aí, gente. Ó. Primeira coisa também, estamos aqui no bioma de lava. Na verdade, esse bioma, na minha opinião, não tem muita coisa a oferecer, a não ser os magmasauros aqui que a gente já vai ver. Aqui na mão do nosso sobrevivente, a gente vê uma espécie de... Como se fosse um spyglass, mas é como se fosse um binóculo. Ele está com traje radioativo. Então, talvez, nessa área, precise de um traje radioativo ou não. Não entendi ainda muito bem. Eu acho que depende da área. Porque, vamos ver, ó. Mais pra frente... Se liga. O pessoal não está com traje radioativo. O pessoal está com traje normal, pelo que dá pra ver aqui. Porém, com máscara de gás, gente. Pois é. Talvez seja obrigatório, pelo menos, a máscara de gás. Aqui está todo mundo com traje tech e uma máscara de gás. Pra estar nessa área do vulcão. E, é claro, a nossa sobrevivente que está dentro aqui, domando o magmasauro, não tem nada porque não precisa, né? Lá dentro, parece que o ambiente é controlado. Essa cela aqui é muito robusta e deve ser insana, gente. Olha aí, ó. Precisa entrar na lava e tudo mais. E o ataque desse bicho? Minha nossa, gente. Que coisa incrível, né? E aqui, ó. Todo mundo com traje radioativo. Eu acho que essa região específica que você doma os magmasauros, precisa de traje radioativo. Tá bem óbvio isso pra mim. E como é que doma eles, gente? Essa imagem entrega tudo. É muito simples. Vai lá, rouba o ovo, choca o ovo. Provavelmente você vai ter que chocar um ovo em um ambiente extremamente quente, né? Claro, faz sentido, né? Mas tá aí. Tem um ovo ali, então. Os caras olhando com binóculo, com GPS. Deve ser assim que ele nasce, né? Ó, aqui muito mais. Ele mostra o ovo na cara do maluco, né? E é uma área que você tem que ir descendo. Eu imagino que não seja tão difícil até, gente. Porque se esse bicho não escala a parede, é só você ficar ali em cima onde eles estão. Você desce e usa o gancho pra voltar, ó. Igual ele fez aqui, ó. Não sei. Não parece ser muito difícil, né? Aqui nessa parte do trailer nós temos essas armas aqui. O pessoal que farmam algumas coisas, né? Vocês estão vendo ali que ela usa algum tipo de combustível. Provavelmente gasolina pra farmar cristal ou gemas. Também não me chama muito a atenção, então vamos passar batido. E essa explosão aí não entendi, mas tudo bem. Deixa eu passar. E aqui o nosso bioma bog, swamp. Ou seja, pântano. Esse bioma é o que a gente tá jogando atualmente. Eu tava achando ele um bioma meio paradão, galera. Mas até eu vi essa imagem aqui e deu um estalo. Eu pensei, caraca, mano. Dá pra fazer base na árvore. E eu não tinha me ligado nisso. Olha que sensacional que fica isso aí. Muito show, né, gente? Sem falar que tem criaturas voadoras. Tem macaco ali, gigante pitecos. Tapejara, entre outros. Mas é isso que eu ia falar. O Spider-Man aí. Essa criatura, pessoal, ela é do pântano. Eu não sabia. Porém, a gente já vai ver onde que a gente encontra ela. Ó. Esse bioma ainda tem muita coisa pra ser explorada, gente. Olha que legal. Isso aí a gente já viu, né? Eu até já falei que talvez esse bicho crave algumas coisas nas nossas costas pra ele poder carregar você. Já dei a minha opinião sobre isso em outro vídeo que vai tá aí no card. Então confere lá. Enfim. Vamos ver, né? Aqui mostra um pouquinho do bioma. Não tem nada de mais. Nessa área até a gente já conhece um pouco. Porém, aqui, gente, que é o X da questão, ó. Isso aqui é uma caverna que tá rodeada daqueles insetos chatos, né? Que a gente já viu os sobreviventes com essa luz. Eu tô pensando, será que essa luz espanta aqueles insetos? Não sei, né? Mas eles iluminam uma teia, pessoal. E encontram esse bicho. Peraí, como que é o nome desse bicho? Foi, esqueci. O nome é Bloodstalker. Ou seja, Stalker de sangue. Tá, e como eu imaginei, né? Ele deve sugar o nosso sangue pra conseguir ficar voando, carregando a gente. Essa é a minha teoria. E aqui, pessoal, uma coisa que eu ainda não falei nem na série pra vocês, mas são as missões que a gente tem, o que eu achei extremamente sensacional, tá? Essas missões, a princípio, parecem simples. Porém, nos biomas mais complexos, eu não sei se elas serão simples assim. Mas, pelo menos, no Bioma Bog é bem tranquilinho de fazer. Como é que funciona, gente? Você pede pra HLNA mostrar pra você onde tá o objetivo. Você vai lá e inicia o evento como se fosse nesse monumento aí. Simples. Ó, tem vários tipos de eventos, galera. Esse aqui, provavelmente, você tem que acabar com a Bridge Mulder. Tem um monte de dodô louco atacando você. Isso aqui deve ser uma corrida, pessoal. Olha só, de manta, sensacional, velho. Tem corrida de Kraprosucos também. Isso aqui, ó, as correções de Glitch que a gente já viu pra ganhar Hexágonos, que a gente pode trocar por recursos. O que é super importante, porque eu não sei se existem todos os recursos aqui nesse mapa. Ainda não sabemos. O que mais? Ah, nossa senhora, gente. Cena mais emocionante desse clipe. Olha isso, gente. A grande criatura que se chama Mega, Mega Quelon. É uma tartaruga gigante que você consegue construir base em cima. Se eu não me engano, dá pra fazer 9x9 de fundações em cima do casco dela, que é bem plano. Essa criatura também tem um teme relativamente tranquilo, pessoal. Se eu não me engano, a gente doma ela com mel de abelha, tá? Então é bom a gente ter um urso pra conseguir esses recursos. E, mano, esse bioma aqui do mar, ele é bem interessante, pessoal, porque você só tem ilhas. Ilhas bem pequenininhas, como se fosse essas aí que a gente tá vendo ao fundo. Então você tem que ter uma base realmente que você possa caminhar por aí. E aqui o cara fez uma base sensacional, né? Onde ela entra ali bem certinho. Eu vou tentar fazer uma parada dessa, hein? Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, olha quantas pessoas que cabem em cima dela, ó. E ela afunda. O bicho é gigantesco, gente. É insano demais, ó. Sensacional, gente. E aqui tem uma outra cave. Enfim. Partindo então, gente, pra área lunar. Essa daqui é a área mais bizarra que existe no ar, gente. Olha aí, ó. Eu vou deixar rolar, depois eu falo pra vocês um pouco disso. Primeiro que a gente tem uma nave flutuante. Tem aí os Reapers. Todo mundo com traje tech. Deve ser meio que obrigatório pra andar aí. Essa cena, sinceramente, galera, eu tava analisando, não entendi nada. O cara tá com um Bulb Dog, ele joga ali. E ele vira essa criatura que se chama Astrocetus. Acho que é isso. Que é a baleia lunar. Sensacional, né? Eu não entendi qual que é a transformação do Bulb Dog pra ela. Mas, uma coisa eu não entendi, pessoal. Ó. Legal. Vamos voltar agora. Essa criatura, gente, essa baleia lunar, digamos assim, ela é domada. Pelo que eu entendi, a maneira mais fácil da gente domar ela é com essa... É com essa nave aqui. A gente tem que dar tiro e atordoar ela. É tipo um Golem, tá? É bem difícil esse Taming. E, com certeza, vai exigir aí a ajuda de várias pessoas pra gente conseguir um. Legal demais. Tem o Reaper, né? Que eu já falei. Galera andando aí com o traje... O traje tech. O Bulb Dog transformando, que eu já mostrei. E, por fim, pessoal... Ó, bioma lunar é guerra, né? Parece Star Wars aqui, gente. Tem arma pra tudo que é lado. Todo mundo de armadura tech tá uma loucura. Ó, eles atacando o Rex lá de cima. Tem esse novo canhão, que é tipo teleguiado, né? Míssil teleguiado, na real. E aqui, provavelmente, o insano boss desse game, galera. Agora, sim, me desperta a curiosidade pra ver essas garras aí. Bem interessante, né? Mas não dá muitas informações ali do boss. Ai, ai, que maneiro, hein, galera? Quanta coisa! Esse vídeo ficou bem longo, inclusive. Não queria falar tanto, mas é muita informação. Então é isso, gente. Ó, na nossa série, o que aconteceu? Vamos resumir. No começo, comecei meio perdido. Daí, eu fui pesquisando e entendendo algumas coisas. A gente tem eventos, a gente tem hexágonos, a gente tem missões. Tudo isso pra gente... A gente tem glitz também. Tudo isso pra gente recolher hexágonos e trocar esses hexágonos por recursos ou loot crates. A gente vai fazer tudo isso. Essas missões, a princípio, são de simples a medianas. Pelo menos no bioma BOG, o qual eu estou atualmente. Então, vamos ver. Eu vou tentar fazer todas elas, porque eu acho legal. Acho que no total são 140 e poucas. Então, nossa senhora, gente. Meu, nem vou falar mais nada, porque é conteúdo até o talo, né, galera? E até a gente conhecer todos os biomas vai ser uma loucura. Espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu. Eu vou ficando por aqui, ó. Link da nossa série vai estar aqui no card. Playlist, galera. Todo dia vai ter vídeo. Então, fica ligado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Não esquece seu like. Ativa o sino. Tamo junto. Fui. É nóis.